E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Um bom domingo aí pra vocês e uma boa semana aí que vai se iniciar, beleza? Estamos aqui com a atualização de Interwined, tá na versão aqui 0.11, o jogo mais brabo aí de romance que tem. Então rapaziada, deixa o like aqui porque ajuda demais e a gente está comprimindo o jogo pra deixar ele ainda mais leve, então vai sair a versão light muito em breve. Tipo assim, eu comprimi a versão comprimida da versão oficial, original, e agora estou comprimindo ainda mais, então o jogo provavelmente vai ter muitas perdas de qualidade gráfica, mas pra quem tem celular fraco e não consegue jogar, vai ser uma boa aí pra vocês estarem jogando e apreciando, beleza? Link aqui no comentário fixado, não vai ter encurtador, mas vai ter um link que vai redirecionar vocês para uma página e vocês vão clicar lá e vão cair no site e vão baixar rapidamente. Então é um jogo muito bom também, um jogo bem grande aí pra quem curte jogos grandes. Esse aqui é um jogo muito grande e tem muita história mesmo e realmente é uma história bem elaborada, bem feita e bem construída. Então tá aí pra vocês Interwined, atualização, né? Pra quem não conhece esse jogo, vou estar só relembrando pra vocês que essa história gira em torno de você, que é o protagonista. Ele é um jovem de 18 anos que retorna à sua cidade natal depois de viver com seu pai nos últimos 5 anos. Descubra o que você deixou pra trás recentemente, velhas amizades, comece novos relacionamentos, descubra como todos eles estão entrelaçados. Então é um jogo mesmo muito bem feito, como eu já disse, e também tem muitas imagens, tem muitas animações super bem feitas e bem fluídas. É um jogo esplêndido mesmo e eu recomendo pra vocês demais. Me desculpem, eu ia trazer ontem, mas não consegui gravar, mas tava no site já, lá pra volta do... A gente meia-noite, já tava lá no site e tô gravando aqui pra vocês e vou trazer aqui pra vocês a versão aqui normal. Ainda não saiu nenhum mod, infelizmente, mas quando sair um mod, talvez eu trago algum vídeo aqui. Mas se eu não trazer nenhum vídeo, vai sair no site também, então fiquem ligados no nosso site que sempre sai jogos diariamente. Sai quatro jogos ou mais todos os dias, beleza? Então tamo junto minha tropa, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, compartilha se possível, se inscreva no canal e tamo junto e bora fortalecer a comunidade, beleza? Até uma próxima, valeu, falou e fui.